Música Fala galera do Youtube, tudo belezinha? Aqui Júnior na área, trazendo pra vocês aí mais um vídeo super especial de Perdidos na Ilha 2 Galera, estou trazendo pra vocês aí mais um episódio de Perdidos na Ilha 2 Vocês viram aí que no último episódio eu trouxe uma aventura pra vocês aí Que foi lá no negócio dos Pillagers lá, na fortaleza dos Pillagers lá, certo? Hoje eu estou pensando em fazer o seguinte, estou pensando em fazer uma aventura diferente aí hoje, tá? Eu estou pensando em fazer uma farm, estou pensando em fazer uma farmzinha Hoje eu quero fazer uma farmzinha que eu não tenho aqui ainda no servidor, tá? Que eu não tenho aqui na série Que eu quero fazer uma farmzinha aí de... de ouro Que eu quero fazer uma farmzinha de ouro, tá? A minha ideia que eu estava pensando, tá? Que eu andei acompanhando aí o pessoal Pra ver se eu consegui alguma... Andei fazendo alguns testes, alguma coisa E vi que o pessoal anda fazendo aí uma que é bem legal aí, que é bem especial, tá? Só que o primeiro de tudo que eu tenho que conseguir, tá? É conseguir entrar lá no Void lá do Nether, tá? No Void não, lá no teto do Nether lá, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é Furar o Void do Nether lá, a Bad Rock do Nether, certo? Então essa é a primeira missão de hoje Bom, primeiro de tudo eu vou mudar aqui o episódio pra nós, certo? Bom galera, estamos no episódio aqui de número 45 45, certo? Ela está no 44 Fala galera, beleza? Estou aqui de volta Agora é o seguinte, estou aqui só pra corrigir uma coisinha aí, tá? Que eu tinha falado pra vocês aí que é o episódio 45 É que no fim, no último episódio, eu acabei não trocando de... Como a gente estava lá no Spillager Eu não troquei o número do episódio, tá? Então estava no número... Episódio número 44 E eu mudei pro 45 Aqui eu já mudei agora pro 46, ó Tá? Então já está no número 46 aí Beleza? Então bora pra lá Bora lá pro vídeo, então Bora lá! Então a primeira coisa que a gente tem que fazer então É a gente tentar furar lá a bedrock do Nether lá, certo? Então vou pegar alguns itenzinhos aí que eu andei vendo uma forma aí Tá? Que eu andei pegando aí Que acho que é a única que tem aqui na 1.14 Que é aquele esquema que furar com a... Bom, vocês já vão ver lá então, certo? Eu vou separar os itenzinhos aqui e já volto então Beleza? Isso aí galera! Então eu peguei já alguns itens aqui, tá? Pra poder fazer então A partezinha Que eu vou tentar quebrar a parte lá do... Da bedrock do Nether Tá? Pra poder ter um acesso mais fácil lá Que eu quero ver se eu construo Lá em cima uma farmzinha aí Nova de... De ouro Certo? Então já peguei os itens aqui e tô indo pra lá Beleza? Então vou dormir primeiro aqui então Já volto aí Fala galera! Beleza? Olha só, voltei aqui então Já tô aqui em cima Tá? Na partezinha aqui Da onde é O Nether aqui O teto do Nether A partezinha acima da bedrock Vocês não se lembram aqui Mas eu acho que eu já fiz isso aqui Tem algum episódio que eu peguei e subi aqui em cima Tá? Eu já até fiz aqui um... Uma partezinha até lá em cima Que eu ia tentar fazer um... Uma farmzinha de ouro lá em cima Mas no fim não deu certo Eu não lembro muito bem que episódio eu tentei fazer isso Tá? Mas é o seguinte Eu já subi aqui em cima, tá? Vocês sabem como é que sobe aí Com aquela manhazinha aí da... Da Enderpeel Tá? Só botar a escadinha e subir E eu saí exatamente aqui Tá? Saí aqui em cima Eu saí exatamente aqui onde tá essa tocha Ó Tá? Aqui é onde eu tenho que quebrar Pra poder sair lá embaixo Tá? Eu tenho... Eu andei vendo aí uma... Uma... Um tutorialzinho aí de um cara fazendo Tá? Que eu achei um jeito assim ó Muito fácil De poder quebrar a bedrock Tá? Poder quebrar a bedrock Ficou realmente Bem fácil quebrar a bedrock desse jeito aqui Então eu vou montar mais ou menos aqui um sisteminha aqui Vou mostrando pra vocês aí Beleza? Bom galera, é o seguinte Onde eu tenho que fazer O primeiro bloco Que é onde eu subo Tá? É aqui Esse é a partezinha aqui Onde eu botei Essa tocha de redstone Certo? Então é mais ou menos assim Pelo que eu vi Tá? Tem que achar primeiramente A face Norte Tá? A face norte Que é Para Olha lá A face lá em cima Tá? Então é pra lá O norte é pra lá Certo? Então eu simplesmente tenho que fazer O meu sistema montado Pra lá Tá? E eu vou começar aqui Então se essa perna aqui Que eu quero quebrar Então eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que pegar aqui Os itens Claro, né? Porque eu não peguei ainda Fica aberta Vamos lá Que eu vou precisar na primeira partezinha aqui Tá? Essa primeira partezinha que eu preciso É Redstone Tá? Que tá aqui E eu vou precisar de trilho Vou precisar de um trilho comum Um trilho Ativador Um trilho elétrico E um trilho que eu esqueci Então eu vou pegar E já vamos Isso aí então Peguei os itens que faltavam aqui Certo? Agora eu só tenho que fazer Tinha esquecido também De uma mesa de trabalho Pra poder fazer os itens Tá? Então vamos lá Eu preciso fazer O trilho Ativador Pra fazer o trilho Ativador Eu já esqueci Que eu tinha que fazer Eu precisava de Esse aqui Preciso de ferro Que é o que eu tenho aqui Tocha Ah, eu preciso só das tochas Tocha eu tenho aqui Beleza Deixa eu ver Ela vai ser que já tá aqui Eu preciso Só de seis já tá bom Porque esse trilho aqui Ele não Não vou precisar de muito dele Tá? Como eu falei pra vocês O norte é pra lá Então eu tenho que começar A fazer esse caminho pra cá A primeira coisa Que eu tenho que fazer É Colocar um Uma Um redstone aqui Tá? Na frente dele Eu vou botar Esse trilho ativador Na frente do trilho ativador Um trilho comum Depois vem o trilho detector Aqui do lado E aqui no final Um trilho elétrico Exatamente É apenas isso Os itens que a gente Precisa Aqui nessa tocha Não precisa botar Essa tocha Isso aqui Fora só pra marcar Então aqui Eu sei realmente Que é aqui Que precisava o item Aqui na frente Eu tenho que pegar aqui Eu vou botar Uma obsidian Obsidian Que é pra proteger Aqui no final Eu também vou botar Uma obsidian Certo? Então é praticamente Isso que eu preciso Agora eu preciso de Algumas coisas Pra botar aqui Aqui nessa parte Aqui eu vou botar Ah, eu esqueci de pegar O restos Um pistão com slime Outra coisa que eu vou precisar aqui É pistão comum Certo? E pistão com slime Isso aí Vou pegar um pouco Essas coisas aqui Certo? Agora eu não vou precisar mais Tocha não vou precisar mais Não sei o que eu trouxe E o falde de água Também não sei o que eu trouxe Mas é isso aí Tá, então é o seguinte Aqui nessa partezinha aqui Eu tenho que botar Um pistão com slime Virado pra baixo Tá? Tenho que botar aqui E aqui do lado Eu tenho que botar Um pistãozinho Comum Virado pra baixo Os dois Certo? Então seria mais ou menos Esse aqui O primeiro estágio Agora eu preciso de Bloco de redstone Botar aqui Dois blocos de redstone Beleza Agora Subir aqui Um pedaginho Aqui em cima Dessa parte Eu tenho que botar Dois trilhos comuns Beleza E aqui em cima Boto mais dois blocos De redstone E mais dois bloquinhos Trilho comum Certo? Essa é a primeira parte Bom, essa aqui é a primeira parte Que eu tenho que fazer, tá? Então eu tenho que fazer agora Aqui eu vou botar Dois trilhos comuns Aqui Esse trilho tem que virar pra cá Vou quebrar Essa partezinha aqui Isso aqui não precisa estar Na verdade eu tinha que ter Deu botar doante Bom Vou refazer de novo Aqui então Pronto Isso aí galera Consegui arrumar aqui É que eu esqueci Que eu tenho que tirar Essa partezinha do bloco Antes de botar Essa parte de cima Aqui Tendo que acabar Ativando Esse trilho aqui Agora o que eu preciso É fazer um carrinho Agora essa primeira parte Aqui é o princípio Já Já foi Tá? Agora eu preciso fazer um carrinho Com TNT Carrinho com TNT aqui Pronto Agora vamos largar O carrinho ali Deixa eu sair aqui E corro Muito bem Bom Como eu disse Essa aqui é a primeira parte Tá? Agora é assim Essa segunda parte Aqui Eu vou precisar Simplesmente Isso aqui Eu até posso desmanchar Já Essa parte Eu vou conseguir Desmanchar aqui Que eu não vou precisar Mais nada Disso aqui Vou pegar Minha picareta Aqui Mais fácil Pronto Aqui E aqui Beleza Bom Agora o que eu faço Eu tenho nessa partezinha aqui Eu tenho que botar um pistão Exatamente nessa posição aqui Tá? Tem que fazer eu botar Esse botão Esse botão Esse pistão Nessa partezinha aqui Eu tenho que quebrar Essa Redstone de cima Certo? E essa redstone de cima Eu simplesmente vou Colocar ela Aqui atrás Olha só Agora Inverteu os pistões Estão vendo? Vamos ver se fez os pistões E caiu ali O trilho aqui de cima Certo? Agora simplesmente Eu posso tirar esse Pistão daqui da frente Sim Agora eu tenho que fazer É botar alguma coisa Aqui em cima Certo? E tem que pegar uma alavanca Deixa eu ver se eu trouxe a alavanca aqui Tá aqui dentro A alavanca Se a alavanca Coloca a alavanca aqui Certo? Aí Agora eu não lembro se eu ativo agora Ou ativo depois Então ativo agora Aí eu ativo agora Tá? E quebro esses itens aqui Aqui de cima Tá? E eu tenho que quebrar Esse Trilho aqui de cima Sem quebrar O pistão Certo? Então tá praticamente pronto Ah! Faltou um item também Eu vou ter que lá pegar Pra variar Já volto aí Vamos lá buscar o item então Faltou foi bloco de light Galera Como eu tava falando pra vocês O jeito de subir É o seguinte Tem que botar aqui Dois degraus De escada E pegar a Enderfiel Botar na mão E subir Tá vendo que vocês sobem E mina bem aqui Mirou ali Na escada Sai lá em cima Isso é exatamente Onde está o pistão Então essa é a missão Aqui Esse aqui vai ser o bloco Que vai ser quebrado Certo? Agora aqui é o seguinte Aqui como eu já ativei ali Aquele pistão A ideia é pegar isso aqui Eu tenho que pegar os pistões comuns Se eu esqueci Eu já tinha largado Agora é tudo pistão comuns Tá? Tem mais nada de... Ah não Tem pistão aqui sim Esse aqui com... Esse aqui com coisa Como é que é o nome da coisa? Com slime Isso aí Vai um slime na frente Mas eu posso botar qualquer bloco Vou botar uma madeira mesmo Pra não ter outra coisa E eu esqueci pra variar outra coisa também É... Mas acho que assim eu consigo achar Pelo aqui Não, já sabe Eu vou ter que pegar outro item lá Faltou Beleza Mas acho que eu tenho como fazer aqui Agora lembrei que eu trouxe madeira Então com a madeira eu posso fazer o que eu quero fazer Simplesmente Preciso fazer umas pranchas Umas... Mas como é que é o nome daquele negócio? Umas portas Umas... Alçapão Alçapão Falei que era alçapão Vou fazer uns alçapão aqui Vou alçapão Então eu preciso alçapão Apenas pra mim poder me abaixar aqui Eu uso alçapão E... Ali Tá, é aqui Agora é só... Epistão normal, tá? Eu boto o pistão virado pra baixo Tá? E boto o pistão virado pra cá Certo? Aqui na frente eu tenho que botar apenas um item Na verdade eu nem sei pra que que é Tá? Mas eu sei que... Eu já testei sem esse item e não funcionou, tá? Eu tenho que botar alguma coisa aqui na frente Pra dar certo, ó Aqui no chão, certo? Agora eu tenho que quebrar essa redstone aqui de trás Que eu já podia ter quebrado E agora vem a mágica, tá? Simplesmente acontece isso, ó Eu faço isso aqui Salto o pistão ali Eu quebro aqui Quebro aqui Quebro ali E olha lá Viu? Tá É a mágica Entenderam mais ou menos como é que funciona? Ah, não acredito que não tá prestando atenção Ah, meu Deus Tem que fazer tudo de novo Ah, não acredito nisso Tá, então é o seguinte, galera A minha missão agora Eu quero ver se eu faço, tá? Eu quebro pelo menos até essa partezinha aqui, ó Eu vou quebrar esse Esse e esse Esses três blocos aqui, ó Ou dois Não são dois Eu vou quebrar mais esses dois blocos aqui Precisa pelo menos pra tentar Abrir um pouco mais aqui A partezinha, tá? Como eu disse pra vocês Lá é o norte, tá? Então eu tenho que começar a fazer assim, ó Certo? Então, como eu disse pra vocês Aquela hora Eu vou primeiro de tudo Só marcar, tá? Vou botar uma tocha aqui mesmo Só pra sinalizar mais ou menos como é que é, tá? Aqui tem a tocha, tá? Então do lado da tocha Simplesmente a gente coloca Um redstone Na frente do redstone Um trilho a detector Na frente do trilho detector Um trilho comum Do lado do trilho comum Um trilho ativador E na ponta do trilho ativador Um trilho elétrico Tá? Então isso aqui Mais ou menos é o sisteminha Que é a primeira partezinha Do que vai explodir Ali o pistão, tá? Então aqui eu coloco isso aqui E aqui na frente Eu coloco os dois Redstones Bloco de redstone aqui Ali Aqui eu tenho que botar A obsidian Não pode esquecer da obsidian aqui Senão não dá certo também, tá? Aqui eu posso quebrar já Essa Essa Tocha Pra sinalizar Mais ou menos E aqui eu vou botar Um item aqui Apenas pra me botar O pistão Agora aqui vem a partezinha Dos pistões, tá? Então aqui eu preciso De um pistão comum E um pistão com slime O pistão com slime Vai aqui onde vai ser O buraco, tá? Então eu abaixo bem aqui Coloco na pontinha E do lado desse aqui Eu coloco um pistão comum Certo? Aqui eu tiro isso aqui Pra não acontecer Que não aconteceu Aquela hora Agora aqui eu subo Pra cima Sabia que vocês iam dizer isso Agora aqui em cima Eu boto dois trilhos comuns Aqui eu boto dois Bloco de redstone E em cima dele Mais dois Opa, não Esse aqui Esse aqui é esse cara Mais cima Mais dois Coisa de coisa Trilho comum É O pessoal entende O pessoal tudo é inteligente E aqui Mais dois trilhos comuns, tá? Então o primeiro sistema Primeira parte do sistema Já tá pronto Quer ver? Lá tá lá Ali tá ali Lá tá lá Tá vendo? Agora o que eu preciso? O que eu preciso, Antônio? É a minha ajuda Não, eu tô ajudando o que eu preciso Aí eu preciso de um carrinho com TNT Aí eu faço o que? Boto ele fora Não, não boto fora Eu simplesmente faço isso aqui Eu coloco o carrinho E sai correndo Tá? Ó Coloco o carrinho e sai correndo Olha só que legal O que aconteceu? Nada Não aconteceu nada Tenho certeza? Sim Olha bem Várias coisas que aconteceu Nasceram cogumelos e tal Não, ele já tinha cogumelos Ah tá A parte do pistão aqui sumiu Tá vendo que sumiu as pontinhas do pistão? Ah, guri esperto Viu? Agora tu viu O que eu te falei, claro Não, porque eu ia ter vezes Eu tava sumindo Não vou mal falar contigo Aí o seguinte Daí aqui agora Eu vou tapar o buraquinho lá Porque lá eu preciso botar um pistão Com slimes Lá Lá eu boto o pistão com slime Virado pra cá Eu tenho que quebrar essa pedra aqui Não vou precisar mais agora Certo? E eu vou quebrar aquele lá em cima também Isso Quebro lá em cima E agora Olha a mágica de novo Olha a mágica Vamos ver se o Antônio consegue enxergar a mágica Tá vendo? Não Olha a mágica Fica olhando Olhando? Uau Não acredito nisso O que aconteceu? Tocaram de lugar Tu viu? Ah Rapaz Assim que se faz as coisas Agora eu posso quebrar isso aqui Tá? E agora Aqui em cima Eu boto um bloco Certo? E atrás desse bloco Tem que ser atrás Não pode ser lá de lá O que que eu boto? Uma alavanca E ativo a alavanca Certo? Aí aqui agora Eu posso tirar essa parte de cima Tá vendo? Eu tiro aquela Tira de cima ali também E tiro isso aqui também Isso aqui também Eu posso tirar tudo já Agora vem a segunda parte Que é a parte com pistão Que é o mais chato Que é o mais chato A parte que é só com pistão Tá? Aí agora eu vou precisar do slime Do slime Vou precisar do bloco comum Que é esse aqui E vou precisar disso aí Então é o seguinte Aqui na frente desse pistão Eu boto o pistão com slime Tá? Na frente dele eu boto slime E embaixo dele Eu boto um bloco qualquer Tipo esse aqui Tá vendo? Agora aqui na frente do pistão Eu preciso dar o alçapão Pra que eu preciso do alçapão? Pra alguma coisa Ah! Olha só Aqui eu boto o pistão comum Virado pra baixo Tá vendo? E do lado de cá Eu boto o pistão virado pra cá E aqui na frente desse pistão Eu boto isso aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá, agora O que que eu faço? Tchazam! Tu viu a mágica? Não Não viu a mágica? Ô, mas tu é cego, cara Olha só Tchazam! Aí eu ia ver a mágica Dentro do Embaixo do bloco Claro! Ela tem que ter visão de raio-x Não precisa ter visão de raio-x É só ver o raio-x É a visão Viu? É assim que se quebra Bem fácil até Viu? Com a minha ajuda Não 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 me ajudou em nada Eu estava Tela Espechando Ah Tá ok Certo galera? Mais ou menos é assim que faz Tá? Eu vou fazer desses outros bloquinhos Aqui agora Eu vou fazer Um quadrado aqui Na verdade eu vou fazer um pouquinho maior Vou fazer aqui um Um buraco grande Eu acho que de Alguma coisa por alguma coisa Daí eu volto Beleza? Com o buraco aberto Até mais Galera no fim Terminei já Essa partezinha aqui Então do Tá? Do buraco que eu ia fazer No fim eu fiz só o buraco reto aqui Tá? Porque no fim acabou ali A minha Meus carrinhos Que uma das únicas coisas Que eu perco aqui Quando eu faço aqui Realmente é o carrinho Tá? Eu consegui fazer aqui Um de 3x3 Tá? E Aqui é a partezinha Onde já estava quebrada Até lá embaixo Praticamente E aqui pra dentro Eu botei o obsidian Só pra depois Quando eu for quebrar o resto Ele não me atrapalhar Tá? Mas aqui ainda tem A bad rock aqui embaixo Ainda Algumas partes aqui Eu quero ver Pra mim poder Abrir um buraco Realmente Aqui até lá embaixo Eu tenho que Abrir um buraco Bem grande Aqui tá? Tem que abrir um buraco Aqui acho que de 20x20 Mais ou menos Pra poder chegar aqui No final Ter um buraco De 4x4 Ou 5x5 Nossa Barulho sinistro E aí galera Tudo bem com vocês? Bom Você sabe que eu tô aqui É porque O vídeo acabou ficando Muito longo E eu não vou conseguir Terminar Toda essa partezinha Do vídeo aqui agora E vai ter que ficar Pro próximo episódio Certo? Então Então Esse vídeo vai ficando Por aqui Não esqueçam Antes de tudo Sempre de se inscrever No canal Que é aqui Desse lado Aqui ó Aqui ó No sininho Pegue Nessa partezinha Vermelha aqui Certo? Inscreve aí galera Não esquece de inscrever Deixa um likezinho No vídeo também Pra gente se sentir Valorizado E fazer sempre Nozinhos pra vocês Aqui E esse aqui ó Nesse canto E clica no sininho Também Certo? O sininho É aqui Desse lado Aqui ó Aí Aqui em cima Aí Agora sim Aí A nossa Agora Aí Acertei Isso aí galera Até a próxima Então Grande abraço Tchau 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 Tchau